Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdely Júnior Hoje pessoal vou estar respondendo uma inscrita aqui no canal O nome dela é Isadora Carla E ela me postou a seguinte situação Ela tem essa caixa aí, TRC436, onde ela funciona Só que o alto-falante toca bem baixinho Então pessoal, ela me pediu uma dica O que poderia ser o defeito, né? Então vamos lá Vou mostrar aqui para vocês Aqui está o alto-falante, certo? Qual a dica que eu passo para ela? Geralmente, quando eu pego caixa de som com esse defeito Na maioria dos casos, o defeito é no alto-falante O defeito é no alto-falante Então, qual o primeiro teste que eu faço aqui? Eu pego uma caixa de som normal, ó Tá vendo? Onde fica esse riscozinho aqui, tá pessoal? É o positivo, tá? Aqui que eu faço Eu desconecto o cabo que vem aqui, né? Aqui, ó, o maior é o positivo, o menor é o negativo Aqui que eu faço Desconecto os dois fios daqui E conecto na minha caixa de som E ligo o aparelho Na maioria dos casos, o defeito é no alto-falante, tá? Então primeiro, Isadora, você vai fazer esse teste, tá? Vai botar, arrumar uma caixinha dessa daqui E vai ligar lá Certamente o defeito vai ser aqui Se caso não for esse o defeito Aí a gente testa o potenciômetro, tá? Então faz esse teste primeiro E depois deixa nos comentários Qual foi o processo Se ocorreu tudo bem Pra deixar aí nos comentários E também se caso não funcionou Ou que provavelmente possa ser outra coisa Você posta que a gente vai te ajudar Até você ficar com a sua caixa 100% funcionando Beleza? Então galera Vocês que ainda não são inscritos no canal Por favor se inscreva Clique, compartilhe A gente vai estar aqui sempre ajudando vocês A resolver o problema que vocês tiverem Beleza? Compartilha E até o próximo vídeo